Fala galera, e aí, tudo jóia? Bem-vindos amigas e amigos ao novo vídeo aqui no canal Blog do Rigão. O tema de hoje é os principais benefícios do pensamento organizado. Se você gostar do vídeo, deixe o joinha, compartilha, inscreva-se, comente e ative o sininho para os próximos vídeos. Bom, vamos à obra, né? Motivo e hábito são irmãos gêmeos. Quase todo o hábito que se adota voluntariamente é resultado de um motivo ou um objetivo definido. Principais benefícios do pensamento organizado. Primeiro, forçar a trabalhar com definição de um objetivo, permitindo assim a criação de um hábito, que impede a procrastinação. Inclusive, tem um vídeo aqui de procrastinação, depois vocês pesquisam e assistem também. Continuando, dois, segundo benefício, permite converter os esforços em mais recursos materiais e maior renda, uma vez que uma mente organizada pode produzir mais do que uma mente não organizada. Terceiro benefício, desenvolve o hábito da análise e precisa pelo qual se pode encontrar solução para problemas em vez de se preocupar-se com eles. Benefício número 4, ajuda na manutenção da boa saúde. Pois, pois o poder mental organizado e dirigido para a conquista dos fins desejados, não tem tempo para desperdiçar com autopiedade ou doenças imagináveis. Mentes ociosas, ou seja, mentes desocupadas, tendem a desenvolver corpos enfermos. Ou seja, a pessoa que fica muito parada, ela acaba querendo ou não, desenvolvendo alguma doença que será apresentada através de sintomas que a pessoa começa a sentir no corpo. Quinto e último benefício, principal benefício, o pensamento organizado leva a paz mental. É aquela forma de felicidade permanente só conhecida pela pessoa que mantém sua mente totalmente ocupada. Ninguém pode ser feliz ou bem sucedido sem um programa planejado do uso do tempo. Programas planejados são baseados no pensamento organizado. Ou seja, você controla o que pensa. Fazendo isso, controlar o que pensa, você chega a resultados melhores, de maneira mais rápida, mais precisa e mais organizada. Se gostou do vídeo, deixe o joinha, comentário, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu galera, abraço, fui!